Bom, eu devo umas explicações pra vocês. Eu fiquei sumido nos últimos dias e não dei notícia nenhuma pra ninguém. Porque como todo jovem aí no São João, eu enchi a cara. E tudo coincidiu porque depois eu fiquei 6 dias sem internet e depois eu ainda fiquei gripado. Mas eu tô aqui, a vida é essa né, a vida é uma tragédia e nunca tem um final feliz. Mas eu voltei com boas notícias. A gente tá com o sonho de muita gente aqui embaixo. Tem o Su-25, tem o T-72, tem muito dinheiro envolvido nessas fotinhas aqui viu. Tem os dois salários mínimos aqui, só aqui nos dois. Eu quase enfartei, e vocês sabem disso, pra chegar aqui. Mas dessa vez a gente tá mais ou menos aqui ó, no 10-0. Todo mundo sabe que o Su-25 é um dos melhores aviões pra atacar o solo e a gente vai usar ele. Só que não me perguntem nada sobre mísseis porque eu tenho meu próprio jeito de chamar os mísseis né. Se isso aqui não é um hidroco vermelho eu não sei o que que é não. Mas o importante é que os mísseis deles são bem OP. A gente tem o T-72 Turmes que é um dos melhores tanques que a Rússia tem. Tanto pra farmar quanto pra tudo. Só não é bom pra dar Ré. Acho que é melhor descer e ir andando se for ter que dar Ré hein. Mas no mais é isso. Eu tô bem animado porque no off eu fiz muita, tipo assim, muita aqui o com o Su-25. Pra esse mapa aqui eu não conheço muito bem porque ele só cai com um tanque tipo assim, com um tier bom, tá ligado? Um tier alto. Então eu não joguei tanto aqui assim. Mas a gente tá de Rússia né porra. Quem fez o jogo foi russo, então não tem como perder tanto de russo. Esse tanque aqui é bem popular. Na real todo tanque que é, tipo assim, tem um pouquinho mais de OP né. É um pouquinho mais OP ele já se torna muito popular. Ó esse tanque aqui eu acho que é um novo né. É um novo Updash. Eu não gosto de ir muito pelo lado do A aqui não. Porque tem um, tem um castelo por aqui. Eu não curto muito esse lado. Não é rápido o lado do C né. Pô de, tipo, indo pra frente ele é até rapidinho, tá ligado? Pra um tanque desse tamanho assim. Se bem que ele não é muito grande né. Pô, eu esqueci de tirar a música velho. Porra, mas vambora né. Vai deixar mais emocionante a nossa batalha. Não, eu não tô suportando mais não. Velhos costumam aparecer por todo esse vale aqui já. Acho que dá pra eu ir mais um pouquinho pra frente. Não, aqui já é demais. Calma, volta. Não, acho que dá pra gente vir pra cá hein. Nosso amigo da curva ali ó, que ele tá no B. Ó, tem um ali. O cara tava viajando ali também né. Achando que é um intocável. Pô, tá vivo esse tanque aqui no meio de todo mundo? O cara tá vivo mesmo. Sai, 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 sai. Ah, que isso? Matei todo mundo que tava lá dentro e ele ainda deu o tiro de volta, pô. Ah, só um já tava bom. Eu achei que não ia pegar. Tem mais um ali. Tem mais dois. É dois ali. Porra, se eu pegar aqueles dois ali. Ai, 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 ai. Ah, filha da puta. Pô, na moral, que bagulho lindo viu velho. Meio preto assim, meio cinza, sei lá velho. Abdominal trincado ainda. Tem alguém já capturando bem aqui, isso é bom pra nós. Porque talvez ele não esteja esperando que alguém saia de dentro da cidade. A parada é a gente conseguir entrar aqui dentro da cidade. Tô vendo o motor logo aqui ó. Pô, é um ônibus é? Tá vendo aceleradaço? Ah, ele deve tá me vindo com o drone, velho. Eu vou até o final ó. Que eu acho que ele tá na rua parela da minha. É isso mesmo. Na minha imaginação, quando eu virar aqui a direita, ele vai tá de costas pra mim, hein. É isso mesmo. Deu certo, porra. Vai tá cheio de drone aqui em cima de mim. Pô, a rede disso aqui é surreal, velho. Não, nem quero mais de rede não. Vou de frente mesmo. Mas se a gente for mais um pouquinho, vai dar muito bom. Porque a gente vai pegar todo mundo do B de costas. Aqui já dá? Já dá, mas é muito perigoso, né. A gente vai ficar de costas pra base deles. A rede novo, velho. A rede novo. Vai, 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 vai. Avançar mais um pouco pra pegar aquele cara que deu aquele tiro ali. É, eu acho que aqui já tá bem perto, já. Pô, cadê os caras? Pô, os caras estavam logo aqui. Não, mentira. Mas tem um filho da puta bem debaixo do morrinho ali, velho. Aqui, ó. Vai, 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 vem. Tinha outro por aqui por trás que eu vi só de relance. Cadê, cadê? Errei. Ele se escondeu atrás do outro. Foi também? Eu atirei, esse aí eu atirei de qualquer jeito e me matou. Bora, bora mais um pouquinho. Mais um pouquinho já dá pra pegar ele. Tem mais um ali. Ah não, tá destruído? Não, tá. Caralho, filho da puta. Me dá um tiro, velho. Te giro, luz. Esse bagulho tá louco aqui em cima, hein? Eita, porra. Tô vindo no motor, hein? Logo um abraão, velho. Ele tá vindo de cara. Então, vem de cara, então. Tu vem, então. Sai, 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 sai. Poxa, tá maluco? Sai, 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 sai. Caralho, o bagulho é muito inteligente, velho. Ele veio completando minha rota. Ele tá com o outro ainda? Porra, não dá, não. Ah, coé, velho. E aí? Pelo menos eu pusei. Pô, agora o que não faz sentido é, tipo assim, esse tanque aqui é mais leve que o T-72, mas a velocidade é quase igual, tá ligado? Então, tipo, por que que esse aqui é mais leve? Se, na teoria, era pra ser mais rápido, tá ligado? Qual o sentido desse carro aqui? É mais fácil botar o canhão desse carro aqui no T-72, porque é mais blindado. Pô, a gente também começou a virar o jogo do nada. A gente tava... Eu pensei que já tava ganhando, tá ligado? Eita, porra! Nem vi de onde vê essa bala perdida aí, hein? Caralho, eu tô ouvindo um barulho meio diferenciado, mas, tipo, é o próprio tanque, é o meu próprio tanque. Eu lembro que o BMP-1 não tinha esse problema. O barulho, ele saía meio pra cá, assim, ó. Saiu meio assim. Então, eu sempre achava que era o outro tanque. Tem alguém capturando o ar, vou lá. Fala que tão assim de perto, esse tanque aqui não tem vantagem nenhuma. Pior que a gente, além de perder o A, tá... Perdendo o B também. Na real, só deve ter eu vivo. Ah, não, tem mais três caras ali do lado. Eu acho que é dois, hein? Será que vai parecer que eu vou meter todos os mistos que eu tenho possível aqui na cara dele, velho? Aí, passou ali que nem uma bala. Pô, eu tô achando que é um... É um veículo... É um veículo tipo o meu, pô. Porque ele tá com a esteira e ele é devagar. E como parece, tipo, pelo barulho, o motor fraco também. Agora, eu acredito que o de cá tenha passado por aqui e tenha ido embora. Ah, já vai acabar. Que porra. Um tracinho só. E aí Então, vamos lá.